O ex-marido da Suzana Vieira é acusado de homicídio. Quem é ele? Aí eu pergunto, quem é? É famoso? Quem que é esse rapaz? Quem é esse homem, Fabiola? Olha só, é um empresário e corredor de motocross chamado Carson Gardeazabal. Carson Gardeazabal? Não ouvi falar. É, mas é o seguinte, ele é ex-marido da Suzana Vieira e está respondendo um processo por suposto crime de homicídio. Foi em 1996, quando ele ainda era casado com a Suzana. Ele foi a júri popular, inclusive, ontem. Eles se separaram em 2003 e o nome dele foi envolvido no assassinato do caseiro do sítio dele na cidade de Mendes, né? Lembra, Lombardi? No interior do Rio de Janeiro. E aí encontraram o corpo do funcionário do sítio boiando num rio. E o motivo do crime, segundo o processo, seria a retaliação porque o caseiro roubou o sítio. No segundo, saiu essa notícia lá no ONU. O caseiro foi acusado de roubar o sítio. É, foi acusado e aí depois apareceu morto. É incrível essa história, incrível essa história. Meu Deus, não imaginava, hein?